Hoje nós estamos na Nará Confecções. Peças de verão a partir de R$ 14,00, R$ 15,00, R$ 16,00 temos aqui. Temos também peças, vestidos com preço bem bacana para vocês, a partir de R$ 28,00 vestidos. E também temos a coleção de inverno. Mas como você vai encontrar a loja Nará Confecções? É fácil. Nós estamos aqui no Shopping Azulão, primeiro andar. Você vai subir essa escada rolante, tem o primeiro corredor, o segundo e o terceiro. No terceiro corredor você já encontra aqui bem de esquina a Nará Confecções. É fácil vocês encontrarem? É. Mas quando chegar aqui já fala que você veio através da Superchique. Já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram. Mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. Obrigada, meu amor. Deixar o link do WhatsApp aí abaixo na descrição do vídeo. E o contato para vocês, o endereço, vou deixar tudo certinho. A qualidade é perfeita, aquele viscolinho bem encorpado. Com esse babadinho aqui, tem a faixinha para fazer o ajuste. E olha só o preço. R$ 48,00 é um vestido da nova coleção que já chegou aqui. No Poazinho também chegou aqui, é sucesso. Vestido no Poazinho. Com a excelente qualidade. Ó, aquele tecido, uma seda, o estilo de uma seda, crepinho de seda, uma coisa assim. Maravilhoso. Ó, a costura é bem acabada. Esse também acompanha a faixinha. Ó, e esse aqui é um tamanho G. R$ 48,00 também. É um modelo da nova coleção. Então, temos aqui, ó, vestidinho por R$ 30,00. Aquele estilo ciganinha com a qualidade excelente. A malha não tem transparência, tem uma ótima gramatura. O comprimento perfeito, olha só. Que não tem transparência na malha Romantique por R$ 30,00. É só R$ 30,00. É aqui na Naurá Confecções. Vestidinho, ó, de R$ 28,00 também temos aqui. Que maravilhoso, ó, com essa pala larga de lasteque, a manguinha com detalhe, só R$ 28,00. Temos mais opções? É claro que temos, ó. Tem estampas variantes. O comprimento excelente com esse botãozinho aqui, ó, de cristal. Olha que maravilhoso. Só R$ 28,00 esse modelinho. Tem variações de estampas? Tem, é claro. Temos também aquele vestido regata que está maravilhoso. Olha só o comprimento, pala de lasteque, botãozinho cristal, que eu amo esse botãozinho. Acho que dá todo um destaque. R$ 28,00 também. Macaquinho também temos. Macaquinho na malha visfolá, icra, bem soltinho, ó, com elástico. Só R$ 26,00. Agora, blusinhas, meus amores. Eu vou começar pelos modelos TUS, que está bem bacana. Tem variações de cores, listradinha, ó. Que é sucesso. A malha com excelente qualidade, R$ 22,00. O modelo Plus tem mais opções de cores e também tem lisa, ó. R$ 22,00. Olha aqui, mais opções também por R$ 22,00. Aquele modelo na linha, ó, nós temos aqui por R$ 15,00. E por R$ 14,00 também temos o modelo na linha. Só R$ 14,00. Aqui em cima nós temos, ó, blusinha de R$ 12,00. Garrafinha nós temos aqui, ó, por R$ 10,00, aquela blusa garrafinha. Temos aqui, ó, com manguinha japonesa na listrada por R$ 17,00. Mais opções aqui na listrada também, ó, R$ 17,00. E de R$ 15,00, que eu dei a notícia boa pra vocês, temos também R$ 15,00. Colorida, ó, cores variantes temos de R$ 15,00. Tanto listrada como cores, ó, R$ 15,00. E na malha canelada temos, meus amores, ó. Na malha canelada nós temos de R$ 14,00. Na malha lese também temos, ó, por R$ 15,00. Manguinha girassol na malha lese, R$ 15,00. É pra ficar de fora? É claro que não. A notícia boa, meus amores, que pra comprar aqui, pra você levar nesse valor maravilhoso, valor de atacado, a partir de 3 a 4 pecinhas, você já leva tanto pra revenda, como para seu próprio uso, a partir de 4 peças, valor de atacado. Preço bacana. Então é pra você correr pra cá mesmo, ó. Coleção de inverno temos aqui por R$ 34,00. A blusa bem corpada, tem cores variantes, R$ 34,00. Chamando mais atenção de vocês pra esse vestidinho aqui, ó, com variações de cores. Esse aqui, eu amo essa manguinha aqui, ó, bem delicadinha. O acabamento é perfeito e é de qualidade, ó, só R$ 28,00. Temos mais opções de cores aqui no regata, também R$ 28,00. E mais opções aqui também por R$ 28,00. Esses modelos, por R$ 28,00, veste de um R$ 38,00 até um R$ 42,00. É um tamanho M que veste até um manequim G. Olha só, nós chegamos agora numa opção que tá bacana também. Olha só, o vestido. Ele é um vestido tubinho. Ó, é aquela malha estilo lãzinha, ó. Uma ótima gramatura. O conjunto, tá? Eu estou falando de um conjunto. Olha só o valor desse conjunto. O cardigan com o vestido, R$ 42,00 o conjunto. Agora, nós temos aqui um cardigan com a ótima gramatura, bem corpado. Ele é bem grosso, com a ótima gramatura. E aquele trabalhadinho, ó, que bacana. Precinho de R$ 40,00. Aqui ela colocou com a garrafinha, que a garrafinha é R$ 10,00. Temos também aquele cardigan, ó, mais comprido, quadriculado, com xadrez, né? Por R$ 40,00. Conjunto no moletinho temos aqui por R$ 62,00. Ó, tem cores variantes. É uma ótima textura, boa de se pegar. Tá? Uma qualidade bem legal. Só R$ 62,00. Na lãzinha, nós temos aqui um conjunto plus. Na lãzinha, só R$ 60,00. E ele é manga princesa, com a qualidade boa. A costura é bem acabada. A calça tem bolso. Olha que legal. Por R$ 60,00, um conjunto plus size. Nós temos aqui um vestido que ele veste até um manequim plus size. Ó, por R$ 30,00. Ó, qualidade muito boa. Não tem transparência. É uma ótima qualidade. E só R$ 30,00, modelando até um manequim plus size. Agora eu vou mostrar pra vocês variantes de cores. Das blusinhas na malha lese, como eu mostrei lá na frente, ó. Manguinha princesa na malha lese. Com a ótima qualidade, R$ 15,00. Manga princesa. E temos aqui também, ó, na manguinha girassol. R$ 15,00, também na malha lese. Sabe aquela malha lese que tem elasticidade, ó? É uma ótima qualidade, com esse precinho bem legal. Então, se você revende, não perca essa chance, essa oportunidade. Fornecedores e fabricantes, é aqui com a super chique que vocês encontram. Fornecedores de qualidade. Olha só, R$ 15,00 na malha viscolaicra. Mais opções temos na malha canelada. Olha só o precinho de R$ 14,00. A blusinha na malha canelada com essa manguinha aqui, ó. Com essa manguinha aqui, bufante. Na malha viscolaicra que eu mostrei lá na frente pra vocês, ó. R$ 17,00. Chegamos numa parte boa de inverno. Nós temos aqui, ó, cardigan. Nós temos, ó, vestidos que eu já mostrei lá pra vocês. Aqui, ó, tem mais variantes de cores. Roupa de inverno. Eu vou mostrar, logo de primeira, sainhas que abaixou. Sainhas no Megaline. Ó, R$ 20,00 abaixou. Era R$ 28,00 a sainha. Abaixou pra R$ 20,00, ó. Com o botãozinho no Megaline. Olha só, mais opções. R$ 22,00. R$ 22,00 tem tamanhos. Com o botão aqui, ó, R$ 20,00. Gente, essa saia aqui por R$ 20,00 tá muito barata. Ela tem uma ótima modelagem. É uma saia bonita. E com esse valor bem bacana de R$ 20,00 tem tamanhos. Conjunto na lãzinha, meus amores, temos mais opções de cores por R$ 60,00. O conjunto cardigan. Eu não estou falando de uma peça. Eu estou falando de três peças. O trijunto por R$ 67,00 na lãzinha. Acompanhe a regata, o cardigan e a calça. Mais opções aqui temos. Eu mostrei lá na frente pra vocês opções de cores por R$ 62,00 no moletinho. Gente, ó. Eu mostrei lá na frente pra vocês esse conjunto por R$ 42,00. Eu mesma, caiu o queixo. Eu não acreditei que estava só esse valor de R$ 42,00. Eu estou falando de um conjunto ou vestido na lãzinha com cardigan. Olha só que maravilha, gente. Esse conjuntinho aqui, ó. Pra você pôr com uma botinha ou até mesmo com salto. Põe uma meinha. Ó, tá show demais, ó. Mãe jovem dá pra ir pra igreja, né? Que é um comprimento bem legal. Só R$ 42,00. Eu já mostrei esses vestidos aqui lá na frente pra vocês. Aqui é opções de cores na manga longa. Com a qualidade excelente, ó. É tipo um crepinho de seda, mas com a qualidade incrível. Só mesmo pegando pra ter certeza da qualidade, ó. R$ 48,00. Tem cores variantes por R$ 48,00. As opções aqui por R$ 30,00. Tem estampas variantes. Olha só, mais opções aqui também. Tem alguns modelos que vestem um tamanho maior. Um tamanho GG. Outros vestem até um plus size. Ó. R$ 28,00 também. Com cores variantes. Aqui, meus amores, é só pra vocês conferirem mesmo. A variedade de cores que a Naraque trabalha. Vestidinhos bem bacana. Com um preço maravilhoso pra vocês que revendem. Só R$ 28,00. A loja tem catálogo. Manda catálogo pra vocês. Então, confira tudo via WhatsApp no catálogo. Um conjunto também que é de caiu queixo. É um conjunto no tricô. Ó. Na maia tricô. É de caiu queixo. O conjunto mesmo tem uma qualidade excelente. Bem encorpado. Uma ótima gramatura. Bem encorpado. Só R$ 48,00. Agora, meus amores, ó. Já mostrei vários modelos pra vocês lá na frente. E aqui é só pra vocês conferirem mais. Opções de cores. R$ 42,00 o cardigan. Temos mais opções do cardigan. Mas é aquele bem encorpado. Bem grosso. Tanto esse como esse daqui, ó. Lindo demais, ó. R$ 40,00. Mais opções quadriculado. R$ 38,00. R$ 34,00. Mais opções aqui no tricô. R$ 34,00. Mais aqui, ó. Quadriculadinho desenhado. R$ 34,00. No tricô canelado por R$ 30,00. Gente, é preço incrível mesmo. Olha só essa daqui, ó. R$ 34,00. No tricô canelado também aqui, ó. Por R$ 34,00. Na cerejinha, que é sucesso. É lançamento dessa blusinha cerejinha. Já chegou aqui. Tem cores variantes. R$ 34,00. Gostaram de tudo que foi mostrado aqui na Nará Confecções? Pra comprar presencial acima de 3 a 4 peças. Você já leva pra revenda no valor de atacado. Pra enviar. A loja também envia pra todo o Brasil. Acima de 3 a 4 peças. Já envia pra vocês. Vim da loja. Fala que você veio através da Superchic. Pra ajudar meu trabalho. Tá bom, meus amores? E lembre-se que a loja envia. E vocês que me seguem só no YouTube. Meus amores, também me sigam no Instagram. No Instagram eu estou postando muitas novidades. Muitas dicas. Lançamento. Tudo que é de novidade. Lojas novas. Fabricantes. Eu já estou postando lá. Então me sigam também no Instagram. Tá bom? Deixa um like. Se inscreva no canal. Beijo. Beijo.